Nesse período de seca, aumenta o risco de incêndios nas florestas. Por isso, as ações de prevenção estão sendo intensificadas pelo Ibama. E falando em preservação ambiental, hoje foi divulgado um balanço do número de alertas para fiscalização do desmatamento na Amazônia, medidos entre agosto de 2012 e maio deste ano. Eles tiveram um aumento de 35% em relação ao período anterior. Os alertas são emitidos a partir de imagens capturadas por meio do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, o DETER. O mês de maio também registrou aumento nos alertas, totalizando uma área de 465 quilômetros quadrados. De acordo com o Ibama, o aumento nos alertas não quer dizer que o desmatamento tenha avançado. 83% não é desmatamento, então a sociedade pode ficar tranquila. Que apenas 17% deste DETER de maio é apontado como corte raso pela qualificação do próprio Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e pela confirmação do Ibama em campo. Então nós temos aí, na realidade, muito pouco desmatamento de corte raso e um nível de degradação florestal maior. Para o Ibama, o desmatamento acontece quando é retirada praticamente toda a cobertura vegetal de uma região. Já a degradação da floresta se refere à perda de vegetação por queimadas e exploração de madeira, por exemplo, um processo mais lento. Assim que um alerta de desmatamento é emitido, equipes de fiscalização vão até os pontos indicados para verificar a situação. A ideia desse é prover para o pessoal de fiscalização em campo indicativos de locais que ele deve visitar porque ali está acontecendo uma intervenção naquele momento. Então esse aí não tem compromisso com a área, mas sim com localização e rapidez. A repressão aos crimes ambientais exige muito também das equipes que vão a campo confirmar esses alertas. De acordo com o Ibama, existem mais de mil agentes públicos atuando no combate ao desmatamento na Amazônia. Entre agosto de 2012 e maio deste ano, as multas aplicadas pelo Ibama chegaram a cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais. A Operação Onda Verde é a grande ação de combate ao desmatamento e o uso irregular de terras embargadas na região da Amazônia. Começou no início deste ano e vai ficar até o final de dezembro em campo. Esse ano, felizmente, a gente tem surpreendido os infratores que esperavam que a gente fosse sair para completar o ciclo dos seus desmatamentos irregulares e o Ibama não saiu. E isso está gerando uma alta tensão no campo, nas principais áreas onde nós estamos combatendo o desmatamento, por conta de que o Ibama não está permitindo que o desmatador venda a madeira que ele desmatou ilegalmente, que ele toque o fogo, que ele põe o capim e que ele venda a terra a um preço que ele espera vender na hora que ele investiu no desmatamento. As denúncias sobre agressões ao meio ambiente podem ser feitas por meio da linha verde do Ibama. O telefone é o 0800-618-8080.